Oi, amor! Como é que vocês estão, hein? Saudades de vocês. Ai, desculpe, mas... Festas, fim de ano chegando, né? E... Eu trabalhando muito, mas em casa, né? Limpando casa, que meu sogro e minha sogra tá chegando amanhã pra passar o Natal, ano novo. E eu tô arrumando casa. Nossa, já fiz tanta coisa, meninas. Nossa, chega. A minha coluna está arregaçada, viu? E aí, como é que vocês estão, meus amores? Eu senti muita falta de vocês, viu? Muita, 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 tá? E hoje eu vim fazer uma make pra vocês. Eu não sei se é a segunda, acho que é a terceira, ou é a segunda? Eu acho que é a segunda. Ai, depois vocês olham lá no canal. Mas é outra maquiagem de Natal, tá? Com glitter vermelho, tá? Que eu até coloquei no vídeo. Eu tinha feito uma dourada. Dourada, isso. Dourada. Mas toda vez que eu começo a fazer vídeo, meu nariz começa a passar a passar uma coisa, né? Aí, eu falei que eu, talvez, eu ia fazer uma vermelha. Aí, eu até falei pras meninas postarem comentários. Que se quisesse que eu fizesse, pra deixar comentários embaixo, aqui embaixo, que eu ia fazer. Aí, teve umas que me pediram e eu vim fazer, tá? Não postei nada essa semana, porque tá muito corrido pra mim, muito mesmo. Só eu sozinha aqui em casa, então... Tudo muito corrido. Mas, vamos lá, né? E também tô um pouco distante do blog, mas eu fiz um post lá. Vocês dão uma olhadinha lá. Minha lista de desejo, né? Que eu quero conquistar. E conquistar, não. Quero realizar ano que vem. Então, é isso. Vamos focar aqui e depois vocês dão uma olhadinha lá no blog, tá? Quero ver se eu dou um foco mais nele, né? Que eu tô um pouco meio afastada. E aqui no YouTube eu fiquei esses dias assim, meio afastada, porque... Nossa, serviço de casa não é fácil, né, meninas? Nossa, limpei a casa inteira. Nossa. Quando fui no outro dia, braço, perna, tudo doído. A idade é fogo também, né, meninas? Então, vamos lá, né? Então, eu fui na cidade hoje. E aí, eu vou mostrar duas coisinhas que eu comprei pra vocês, tá? Aí, ó, misturando o vídeo e comprando lá. É que não tem muita coisa pra mostrar. Então, eu vou mostrar lá pra não deixar pra ano que vem, né? Eu comprei esse ano, tem que mostrar esse ano, né? Vai que o mundo acaba hoje, né? Ó, eu comprei esse pó da Fenza, tá? Eu nunca experimentei. Eu já vi muitas meninas falarem desse pó. Eu comprei na cor 2. Ele vem nessa embalagem aqui, ó. Ele vem nessa embalagem. Eu tirei agora pra vocês verem, tá? E eu paguei... Não sei se vai dar pra vocês verem. 4,50. Eu paguei 4,50. E ele é grandão, ó. Eu tava namorando esse pó já faz tempinho. Aí, como eu fui na cidade, né? Vem um espelho enorme. Como eu fui na cidade, que eu tinha que fazer um depósito no banco. Aí, eu, ó, aproveitei, passei lá e comprei ele, ó. É a minha cor, gostei, ó. É um pouco mais claro, mas eu gosto, não tem problema. E super cheiroso e bem em conta. 4,50. Eu gostei da embalagem. Linda a embalagem. Bem pretinha, né? E grande, né, meninas? E aí, eu não tinha um delineador. Aí, eu falei, ai... Vai chegar festa. Não tem um delineador. Apesar que eu não sou muito fã de delineador, não, viu, meninas? Aí, eu vi esse aqui. Da Tango. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Da Tango, tá? Eu paguei 4 reais também. E eu, lá na loja, fiquei assim, ó. Aí, o moço chegou perto. O moço da... Acho que ele pensou que ele... Ele deve ter pensado que ela menina tá ficando louca, né? Sacudindo o negócio, sacudindo o negócio, sacudindo o negócio. Aí, eu falei, moço, ó eu. Moço, é que eu não tô sentindo... Eu não tô sentindo nada. Aí, eu falei pra ele, eu não tô escutando barulhinho. Ele ficou olhando pra minha cara assim. Eu falei, não, porque geralmente, os... Os... Os delineadores tem uma bolinha que chacoalha dentro, né? E eu fiquei assim, ó. Eu não tô sentindo líquido. Ai, meu filho foi comigo, foi lá pra minha cara assim, sabe? Eu falei, ai, meu Deus. Aí, eu não gostei muito dele, não, ó. Eu fiz um teste no ônibus. Ele é bem preto. Ó. Bem pretão. Bom, eu vou usar ele agora na maquiagem. Vamos fazer um teste, né? Paguei quatro reais. Bem em conta. Ó. E ele seca super rápido, viu? Bem pretão. Gostei. Vamos ver, né? O que que vai dar. Então, eu já preparei minha pele. Vamos deixar de lero-lero, né? Porque senão, o tempo não vai dar. A minha ma... Minha maca, ó. Minha maquiagem, pra falar. A minha base de sempre. A Renew, né? A Beige Claro. Meninas, essa... Essa... Essa base... Tá de novo na promoção. Mas é na revista da campanha. Não sei se é dessa campanha agora. Tá quarenta e quatro, viu? Aproveitem. Aproveitem. E eu já usei meu pó, né? Da Intense. Um beijo, Esiquinha. Um beijo, Iaiá. Um beijo, Paulinha. Um beijo, Aninha, que tá grávida. Um beijo pra vocês. E todas as meninas que trabalham comigo, tá? É... É... Muita felicidade pra vocês. E... Um Feliz Natal. Eu acho que vou fazer um vídeo pra agradecer elas. Vamos ver, né? Como é que vai estar o meu amor. Tá. Então, eu vou usar... Essa sombra marrom, tá? Em toda a pálpebra. Vamos começar, né? Senão... O vídeo vai ficar... Longo. E aí, meninas? Já tá tudo comprado. Roupa. Sapato. Comes e bebes. Pô, Natal, Ano Novo. Tem gente que faz amido secreto em casa também, né? Eu pensei em fazer aqui. Mas... Eu achei que ficou muito em cima da hora, sabe? Aí eu... Nem comentei nada com meu marido. Mas aí eu deixei quieto. Se o mundo não se acabar hoje, eu vou ver ano que vem, né? Ah, esse negócio minha de mundo se acabar, hein? Ai, senhor. Ó, minha mãe falava sempre. E eu vejo muitas pessoas falando também... Eu não... Pode ser que eu esteja errada. Pode ser o que eu escutei também. Pode ser de pessoas que falaram... Sei lá. Mas... De pessoas mais... De idade. Sempre falam que não é as pessoas que se... Não é o mundo que se acaba. O mundo vai ficar. Quem vai se acabar é as pessoas. Eu... Eu acho que é isso aí mesmo, né? O mundo se acabar. Ai, não sei. Cada um... Ai, sei lá. Ai, não gosto nem de pensar nisso, viu? Ó. Eu vou esfumar mesmo com o dedo. Essa sombra... É... É uma expresso. Já faz um tempinho que eu tenho ela, tá? Eu coloco ela pra dar uma profundidade nos olhos. Ou no olhar, como preferir. Tá? Ela é assim, ó. Mas tem a... Tem a cinabá, né? Tem outras sombras que vocês podem estar usando. Não precisa ser essa daqui, não. Tem a sombra marrom também. Tem várias sombras, viu? Tá? Tá? Aí... Aí... eu fui na cidade, esqueci de comprar uma esponja pra mim porque parece que com um pincel assim não sai vocês tão vendo que minha boca tá até meio rosa, que eu vou usar um batom, fiz uma maquiagem preta pra sair hoje, né então eu vou usar vocês nem sabem qual que eu vou usar agora, a minha paleta da Josmin que dó de usá-la mas vou ter que usar, né pra fazer a make, eu nem sei se eu tenho sombra vermelha ali dentro das minhas maquiagens mas eu quero estrelar deixa eu ver qual sombra eu vou usar menina peraí, viu peraí, vocês não saem daí ixi, agora fiquei na dúvida acho que essa aqui é vermelha, né acho que essa aqui é vermelha, né quer ver, ó essa aqui, não é essa aqui, eu vou usar essa daqui, tá mas aqui tem outra aqui nós vamos usar essa aqui mesmo, né aqui também é vermelha então eu vou usar da primeira bandeja opa eu vou usar da primeira bandejinha é quem tem a primeira bandeja é essa com aqui, tá que eu vou usar vou passar o meu pra me então, meninas ó, aqui em casa vai ser assim, ó passar um premizinho pra segurar a sombra que eu sei que ela é super pigmentada eu vou colocar um pouquinho, né que eu gosto de bem forte vocês sabem, né meu marido bom no meu serviço eu ganhei um não é piro é frango um frango e mais uma costela aí eu vou fazer esse frango e meu marido comprou um leitão leitãozinho pequenininho assim, sabe leitãozinho pequenininho assim é um modo de dizer, né mas é mais ou menos não dá pra vocês ver assim, ó deixa eu ver assim ai, eu sei que é grande meninas leitãozinho então a gente vai fazer ó, vou usar essa esponjinha aqui não vou usar da paleta não, tá ai, que dó de usar essa paleta, hein que dói eu vou usar Passa a sombra aí, Andréa Tá com dó Eu tô com dó mesmo Eu tô com dó, meninas Tô, 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 tô Tô com muita dó de usar minha paleta Assim, viu Meninas, dá pra fazer bastante maquiagem, ó E ela é super cheirosa Ah, dá vontade de dormir em cima dela Aí vocês passam O vermelho Fernandinha que me pediu essa maquiagem E o Fernandinha Um beijo pra você Meninas, e o ano de 2012 foi, hein Eu tô até vendo essa 2012, menina Só não tô confundindo que é 2013 já Nossa Piradinha, viu Louca Louquinha Meu filho fala que essa música é minha Do João Lucas e Marcelo Então, aí Eu vou fazer Esse leitão, né Vou tentar Porque eu nunca fiz isso na minha vida Meu Deus Esses homens inventam cada coisa, né Pensa que a gente Pensa que a gente Tem tempo, né A gente quer ter A gente vai tirar o dia pra se arrumar Se enfeitar Se impriquitar Como minha mãe falava Não ficar na beira do fogão Fazendo comida Mas fazer o que? Certo? Então passei a sombra vermelha Eu acho que isso Vermelha, né Pra mim tá vermelha, viu Não sei aí pra vocês Ó, tá Aí Eu vou Deixa eu ver o tempo Tô demorando, né Aí eu vou Vim Eu já até separei um pouquinho De glitter aqui, ó Em cima de um CD Pra na hora ter que abrir Esse vidro aqui, ó E ter que tirar a tampinha E ter... Pra todo trabalho Eu vou passar Meu Mega Impact Minhas, eu não tô de cabelo solto Porque muitas já falaram pra mim Ai, faz vídeo de cabelo solto É que tá calor Ó, na linha d'água E por fora Dei uma borradinha Depois a gente limpa Eu não gosto muito de passar Lápis Por... Por fora Por... Ixi Tá abrindo aqui Eu gosto de passar só na linha d'água Ó, tá Aí eu venho com mais um pouquinho Nho Da expresso Deixa eu se fumaça com Com o dedo mesmo, tá Então é isso, meninas Vou fazer Gente, cadê? Eu vou fazer esse leitãozinho Aí Vou fazer Um arroz de forno Ó, meninas Vou usar agora o meu Prime da Dylos Que ele é maravilhoso Pra glitter, tá Ele é muito bom Pra glitter Eu vou usar esse pincelzinho aqui Ó, achatadinho Ó Pra fixar O glitter, tá E... Vocês só Aplica, tá Senão vocês vão tirar a sombra toda Aí vocês vêm aqui no glitter E... E... Tá Aplique Faça um aplicacione Então aí Aí eu vou fazer Um arroz de forno Tem que começar cedo Fazer essas coisas, né Senão Dá meia noite Senão tá na beira do fogão Ó Tá dando pra vocês verem Então de roupa Eu comprei uma saia longa Que elas estão usando agora, né Fica toda brilhosa de novo E uma blusinha Rosa Eu vou usar um sapato Uma sandália que eu tenho aqui Eu não sei se eu ponho a preta Ou se eu ponho a vermelha Meninas, eu não gosto de fazer Não gosto de mostrar muita roupa, não Porque eu não sou de comprar sim Eu prefiro comprar maquiagem Do que comprar roupa Lógico que eu gosto, né Tô falando que eu não gosto Eu gosto de comprar roupas Eu amo É que A maquiagem você tem ali na mão Sabe? Por exemplo, a revista A roupa não Você tem aqui na loja Ó Pra falar que eu não comprei Eu comprei uma calça jeans Outro vídeo Eu mostro, tá? Vamos ver Eu não sou muito fã não De mostrar roupa Eu gosto de ver Os vídeos das meninas Não sou muito de mostrar não Porque tem que ter muita roupa Pra você fazer um vídeo De comprinhas fechas, né Você tem que comprar muita roupa E eu não sou muito de comprar não, viu Eu compro bem pouquinho roupa pra mim Eu não sou de sair muito também não, viu Aí Eu comprei uma calça jeans Aí a moça tem uma lojinha aqui perto de casa E eu comprei uma saída Daquelas compridona Floral Bonita Aí vou ver se eu uso ela no Natal E a calça jeans Eu uso no ano novo Apesar que eu gosto de passar de branco Eu tenho um short branco Eu comprei aqui também nessa lojinha E eu nunca usei esse short branco Pode ser que eu use ele É que eu emagreci tanto Eu emagreci tanto esse ano Eu achei que eu emagreci, viu E aí meu short tá tudo dançando em mim Tudo Aí eu não pedi pra apertar Porque É aquele tipo Emagrece Engorda um pouco É que eu não tenho tendência a engordar, sabe Tem tendência a emagrecer Aí talvez pode ser que eu use ele No ano novo Apesar que quando a minha mãe era viva Ai, minha mãezinha Que Deus a tenha É, menina, não é fácil não, viu Quando ela era viva Ela mandava fazer Todo ano ela mandava fazer Uma roupa branca pra mim Vocês acreditam? Todo ano Tradição Por isso que eu gosto de usar branco Eu gosto de usar branco Em mim No meu filho No meu marido É de família Isso, sabia? Não, viu Passei o glitter É de família Isso aí, sabia? E Eu gosto de De usar branco, viu Mas tem ano Que não dá pra você Comprar uma roupa branca Mas tem que usar Que você passa, entendeu? Porque Você vai na loja Você não vê uma roupa legal Assim, sabe? Os shorts Que você Veste Não cai bem Vestido piorou Calça jeans branca Pra mim Eu acho horrível Um ano Eu comprei uma calça branca Meu Deus do céu Não sei porque eu tava muito magra Mas horrível 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 Aí Eu vou fazer assim, ó Eu vou passar um traço Aqui Vou passar uma sombra Aqui embaixo Fazer um traço Aqui Pra poder fazer um Um esfumadinho preto, né Vou pegar um O pincel chanfrado aqui E vamos Conversando, né Então Deixa eu ver isso aqui Isso Ó Esse aqui é o Da Ecotus Que minha amiga Fê mandou Um beijo Fê Ela está de volta Graças a Deus Fez uma ótima cirurgia De rinoplastia Eu vou usar O preto Da paleta da jasminha, tá? Eu acho que tem doce preto Na sua paleta Que bom Maravilha Então Quando a minha mãe Era viva, meninas Ela mandava fazer pra mim Todo ano Uma roupa branca Vestido De preferência, viu? É Eu Amava Amava Eu ia passar a fitinha aqui Mas não vou passar não, tá? Vou tentar fazer assim mesmo Sem a fita Vamos ver no que vai dar E Então acho que é por isso Puxei muito lá em cima Eu acho que é por isso Que eu gosto De usar branco Viu? Tem gente que não gosta não Diz que é superstição Ui Eu acho que vai de cada um Isso daí, viu? Tem gente que gosta De usar branco Tem gente que gosta De usar preto Vermelho Eu não tenho esse negócio Não, viu? Mas eu gostava, viu? Eu gostava, né? Eu gosto Peraí, gente Aqui tem um pouco De Um pouco Um pouco De concentracione Pra ver se vai ficar Certinho, né? Ó E aí Você dá uma arrumada aqui Porque Viu, ó Aí você vai vir Deixa eu ver Então Mas aí Eu gosto De usar O branco Tá vendo se eu uso As mesmas somas? Vou pegar Este Pincel Aqui Cadê o pincel Menina Que eu tava usando Eu vou pegar Este pincelzinho Aqui mesmo, ó De uma paleta Aí Eu não sei nem qual é Eu vou pegar Um pouco do preto E aplicar Aqui no canto Eu vou Esfumaçar Este Ó Eu acho Que não vai dar Este aqui Peraí Tem que ser um pincel Pequeno Vamos ver Se este aqui Vai dar Não Este aqui Não é não Ah Este aqui Aqui mesmo E você Puxa Para dentro Ó Viu, ó A louca Com o pincel Na mão Ó Viu, ó Tipo um Cantinho Preto Tá Para não ficar Só aquele negócio De vermelho E aqui Você faz A mesma coisa Aqui você pega Mais um pouco De preto Que eu não passei Nada, né A pena De usar O Peraí Pena de usar O Nossa, que isso é maravilhoso, hein Pena de usar A sombra Meninas O dó Ó Ó Viu Só puxando Para dentro Tá Ó Viu Você pode pegar Até com Um pincel Ó Para dar uma preenchida Ó Viu Amei esse pincel Fê Nossa Tudo de bom Ó Os pincels que eu uso Eu coloco nesse copinho Assim mesmo Normal Os que eu Tô usando Tem aquele lá Que eu nem lavei ainda Meninas, ó Vergonha, hein Hum Minha máscara Se eu pegar minha máscara Peraí que eu já volto Meninas Peraí Voltei Trouxe uma esponjinha Queijinha Para depois Limpar Aqui Aí Se você quiser Passar um delineador Acho que não vou passar não Tá bom sim, né Se você quiser Passar um delineador E Aplicar os cílios Postiço Fiquem A vontade Porque É noite De natal Então Vai ficar Hiper Mega Ultra Maravilhoso Quem fala isso É uma amiga minha Tudo ela fala Hiper Mega Super Hiper Mega Lindo Ela fala A ideia Super Hiper Mega Fofo Lindo Eu morro de rir É a Mayara Um beijo Má Morrendo de saudade De ser Viu Ah A minha máscara Espertor Lush Da Avon Então Mas voltando lá No assunto Que eu não terminei Concluindo Concluindo Finalizando O branco Então Aí tem gente Que gosta de usar o branco Mas Esse ano Pode ser que eu usei Um branquinho Viu Vamos ver Vamos ver Tá E E os preparativos É isso Vou fazer um leitão Um leitãozinho Um frango Um arroz De forno Uma farofa Né Só quero ver Se isso vai sair Só isso Fazer tudo isso E no ano novo Eu vou fazer um churrasco Então é isso Então ó Você aplica Aplica os cílios postiço Se você quiser E E a máscara Tá E aí Eu vou usar Uma sombra Essa aqui Pra dar uma Levantadinha Aqui nas sobrancelhas Eu vou usar Essa aqui Essa bem clarinha aqui Tá Da Jasmine Quem tem a paleta Conhece Eu vou aplicar Bom Deixa eu ver Se eu aplico Com Acho que isso aqui Tá Peraí Meninas Meninas Do meu Brasil Esse também Tá sujo Ah Eu vou aplicar Com Um Um Algo Danos Tá Só pra dar Assim um Uma coisa Uma levantadinha Na sobrancelha Ó Não uma coisa Muito pesada Viu Uma coisa Bem de levinha Se não Vai ficar Aparecendo Ó Taquei um monte Aqui Eu assim Queria Vai ficar Aparecendo Uma palhaça Ó Não faz as coisas Certo Andréia Danos Ó Acho que isso aqui Tá mais claro Fiz pra afundar Minha paleta Com cotonete A minha sombra Ó Tá Não ficou muito claro Não Ficou assim a maquiagem Ó Tá Calma que eu não terminei Meninas Vou passar o meu blush Eu vou usar esse aqui Que eu tô olhando o espelho Vou usar esse aqui Da Da Avon Pêssego 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 Meninas Eu tô louca Por um pincel de blush Chanfrado Sabe Na diagonal Tô louca Por um desse Louca 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 Mas até o final do ano Eu compro Eu não achei aqui Em Campinas Eu fui numa loja Mas não tem Eu achei O de lápis Que foi esse aqui Ó O pincel lápis Esse aqui Eu achei Que é o 103 Da Macrilã Eu achei esse E achei esse aqui Teve uma menina Que falou Eu paguei muito caro Que na 25 de março Eu achava mais barato Dois e pouco Mas É muito difícil Isso aí Pra aquele lado Então eu paguei 10 reais Nesse daqui Ó Pincel lápis Aqui é mais fofinho Ó E bem denso Uma dó De usar ele Uma dózinha De usar Então eu passei O blush E acabou Que eu nem passei O pó Né A louca Aqui Mas não tá sujo De glitter Eu ia passar Mas Tirar o glitter Mas Não está muito sujo Gente Eu tenho a pele Muito oleosa Muito oleosa Mesmo Aí você Vem Mais um pouquinho Com o cantinho Preto Tá Ó Tá Quem gosta De cantinho Preto Que nem eu Eu adoro Cantinho Preto Ó Tá E o ó Viu Viu Ó E aí Eu tava pensando No batom Ó A maquiagem Ficou assim Ó Tá O batom Eu peguei Dois Eu peguei Um rosa Da Do Boticário Da Lintense E eu peguei O pêssego Tá Mas se você quiser usar Um vermelho Aí você vê aí Tá Eu vou colocar Um pêssego Tá Você pode usar O batom que você quiser Aí meninas No blog Eu coloquei Uma postagem Hoje Depois de um ano Né Sem colocar nada Brincadeirinha Eu coloquei Um Minha lista De desejo Aí eu coloquei Minha lista De desejo Ó Ficou bonitinho Né São tantos Desejos Mas Eu coloquei Acho que foi Sete Ai Cada coisa Eu coloquei Nossa Meu Deus Que sonho Que sonho Olha Vocês dão uma olhadinha Lá eu não vou falar não Vou deixar vocês curiosas Viu Quais são os meus desejos Só pra vocês Ir lá É Estilosa Glamurosa Ponto Blogspot Ponto com Tá bom Então meninas Ó Ficou assim a maquiagem Essa minha Última Opção Pro Natal Tá Acho que tem mais uma No meu canal Eu não sei Acho que essa aqui Ai Eu não sei Olha eu vi ontem Mas eu não me lembro Memória É fraca Né Ó Então ficou assim Ó Tá Espero que vocês tenham gostado Tá E vamos ver se eu venho com mais um vídeo Antes do Natal Vamos ver né Vamos ver Se eu invento alguma coisa até lá Pra não ficar também muito longe É que eu tava cansada mesmo esses dias Viu menina Nossa As costas doendo Nossa gente ó Lavei fogão Lavei geladeira Nossa não é fácil não Viu Nossa ela veio A cozinha Fiz mudança aqui no quarto Eu não sei se vocês estão percebendo Vocês estão vendo até uma parte aqui do guarda roupa O meu rack era pra cá Tá Aí vocês viam Aquele canto lá Onde tem aquela mancha ali Cimento Sei lá o que é aquilo Tá E ele continua aparecendo Aí Vocês viam mais aquele cantinho ali Não sei se vocês estão dando a perceber Aí eu tirei o rack E empurrei pra cá Aí agora tá aparecendo um pedaço do guarda roupa Naquele guarda roupa Tem outro guarda roupa Que é o meu Aquele lá é do meu filho e do meu marido É porque a gente mora de aluguel Não sabe como é Não comprou móveis novo nada A gente tá com o que a gente tinha antes Muita gente já falou Mostra o seu quarto Imagina eu vou mostrar o meu quarto Nossa Uma zoeira só Nossa Tudo junto Tudo junto e misturado Né A gente não vai mostrar Nós vamos mostrar Quando tiver minha casa Deus quiser Deus quiser E aqui tem o meu guarda roupa Aí eles ficavam bem assim Menina Eu entrei no meio assim Desse guarda roupa Coloquei minha perna Na brechinha E meu filho sorrindo na cama Olha a louca Mudou totalmente O ritmo do vídeo Aí Olha só Aí eu peguei Só pra finalizar aqui Pra não ficar uma coisa Meio assim Sério Aí eu peguei Eu falei assim Ai vou ter que afastar Esses dois guarda Porque tava muito juntinho Que tava muito juntinho assim Aí assim Aí eu peguei Aí eu falei assim Ai eu vou ter que afastar Esses guarda roupas O guarda roupa super pesado Né E olha Quando eu não tenho muita roupa Viu Aí eu entrei Fiquei Fazer a força Sabe Sabe quando o incrível é o roupa Que ele se transforma O meu filho Eu tô na cama Mas ele riu tanto Gente E eu peguei E fui empurrando Eu não conseguia Aí ele falava Mãe guarda roupa Vai cair por cima de mim Eu falei Calma menina Aí eu falei assim Ai vou tirar as gavetas Né Porque tem minhas maquiagens Tem minhas paletas E as gavetas Também pesa Né E três gavetas Não tem muita coisa Mas pesa Aí eu tirei as duas primeiras Né Que é a primeira de maquiagem E a segunda tem umas lingerie E minhas paletas Né Meus amores Aí eu peguei Tirei as duas primeiras Aí ficou leve um pouco O guarda roupa Aí eu entrei no meio de novo Da brechinha E empurrei Aí eu fui empurrando E o guarda roupa Foi se arrastando Ela também É velho mesmo Eu vou trocar mesmo No ano que vem Se Deus quiser E é de solteiro também Né Aí eu arrastei 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 E meu filho só rindo Porque eu fazia assim Eu não vou imitar Que senão eu penso É só outra coisa Mas pensa no incrível Hulk Se transformando Gritando Igualzinho Ai Mas mudando de assunto Agora Então é isso Então eu mudei aqui Um pouco o quarto Eu ia mudar as camas Mas aí eu falei Ah não Vamos deixar assim mesmo Né Aí coloquei a televisão Pra cá Então tá Então é isso Minhas maquiagem Ficou assim Desculpe aí Eu ter mudado O ritmo do vídeo Mas é pra descontrair Também né Eu tô morrendo de saudade De vocês Vocês não visitaram Mais eu no meu canal Por quê? Porque não tem vídeo novo Agora vai ter um vídeo novo Pra vocês agora De maquiagem Tá Acho que é a última opção De Natal Acho não É a última opção De Natal Espero que vocês tenham Um proveito Tá Aí tem a primeira opção Também Você pode usar o dourado Prato Tanto faz O prato não precisa ser Praticamente pro Natal Pro pano novo Pode ser também pro Natal E também tem a opção Também em maquiagem nude Né Então tá Então fica a dica Um beijo Não reparem minhas unhas Que eu não fiz ainda Tô deixando elas respirar um pouquinho Porque tá muito amarelas E vocês devem ter percebido Né Eu nem comentei nada Mas não reparem não Tá Quem sabe o próximo vídeo Eu deixo com elas pintadinhas Pra vocês E É isso Comentem Clique em gostei Poste comentários Pra divulgar mais um canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau